Dá-me a tua vida De pouco a pouco chamado Mais uma noite perdida Que eu não durmo, desconsolo Mais uma vez, amigos meus Eu vos venho soltarás Para vos dizer adeus Talvez até nunca mais E eu venho aqui com um enteiro Qual será a minha sorte Para entrar para o matadeiro Nas agonias da morte É que a vida que vivemos Com tamanha presunção É nossa Mas não a temos Na palma da nossa Oh, charro eu Quero que acordes Medo a meus parabéns Não quero é que tu te importes O amizade que me tens Querido Jaime de Sousa Pensa no que eu vou dizer Tens contigo uma coisa Que os outros Que os outros não podem ter Talvez não seja Nas contigas Não seja impertinente Mas eu quero que te digas O que é que eu tenho de frente Não te quero por a casa Só te quero dar para mais Quando estás Peito de casa As tuas coisas Que não tens Ouça a rua Faz cantinhas Fortes Fortes Comalbam Nas ruas Eu em mim Desprezo As minhas Sou paris Que dor As tuas Olha Paz Cantinhas Cantinhas Minhas Sejam Sejam Lindas Sejam Feias Que nunca Só cantinhas Minhas São sempre Cantinhas Cheias És O Contador Mais Perfeito Que tudo Aparecei amanhã Mas qual é o defeito? Que tudo aprecie amanhã Pois kg Cândalo Que tudo Aparecei amanhã Pois não Interalities Que tudo afana Porto Te Quando aqui cantar direto Embora canta sozinho E gosto é de te ver zongado Talvez gosto mais alguém Que quando sério ao meu lado Pois sempre não cantas bem Já a rua nunca se exalta Quando vai cantar aos povos Até nunca torço a cantar Em estes museus e cocos Mas olha que o nosso alvoroço Vão ter outra tradição Vão por acalmo o pescoço Para por terra e camallão Vão por acalmo o pescoço 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 E olha que a minha barriga Não leva aquela água toda Muxa rua, não te aperta Podes cantar descansado Muxa rua, até conserta O que eu vou escandalhar Aperta esta armadura E amostra o teu arvoreço Que é, tenho uma canga segura Num vassalho do pescoço No leste, totice grosso Eu já tenho reparado Mas olha que esse pescoço Depressa, fica delicado Isto era o teu regalo E para as tuas recompensas Olha que eu já tenho um colo Que não vai com multibensas E para as tuas recompensas E para as tuas E difera qualidade do caldo Que a doxa rua Ai, se eu te apanhar-se mais novo E com mais dez primaveras Eu mostrava a todo o povo Quem eu sou e tu quem eras Se me venha se už mažno A cantávno tu si štima Vdíká ven špioglu Sem ter que larga da jeba Eu já te vejo é sem conforto Mesmo ás novo, um parabéns Nunca dave o reino torto Nos terrenos que ti tens Nos terrenos que ti tens Nos terrenos que ti tens Mas nelas Ninguém lavou E eu saiba As minhas terrens são a lua Dão trigo e dai-lhe pão E as terrens do charrua Não dá milho nem feijão Dão trigo e dai-lhe pão Duas terras são o pico De um bagar sinal ao estelo A onda em um único A toda hora te quero As minhas terras continuam São os picos das capelas É por isso que o charrua Nunca deito só as janelas O teu terreno é feio Tens lá que não desmarcá-lo Que tem um roqueiro Pelo chão do ar popular O meu terreno é meu trabalho Por isso é que o joio me estima E o teu tem é que escolho Como para a mocha por cima Tenho cascaio Ora vivo Como ele está a subir Para calçar esta paredes Bora-te agora a cair E o teu terreno está gelado Com a frieza que encerra Por isso é que o meu anodo Não revira a tua terra No meu terreno Ninguém toca Nem no tempo Nem no lugar Nem no lugar Nem no lugar Nem no tempo Ele é o puto Mão soroca Quem te engasga a boca toda Ele é o puto Hás de dizer Oh Jaime Tocas Vieste ao mundo Foi-te bem Para apanhar as maçarocas Que eu na minha terra Que eu na minha terra tenho Vai, oh tempo Que tem luz Onde vão pais Onde vão pais Não me caem Es arbeitet Onde vai pais Tocas As maçãs Tocas E seresistão E seresistão Tocas 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 Ruas mentiras que encerram E o charro a mim copanha O feijão da minha terra E eu sou mar e tu me encharco És o terra e eu sou mar e tu me encharco Eu sei que o pior lugar é que o vento me encharco És um barco que não chegue Anda na água, não na rua Mas eu é que sou o nome Para guiar o charro A praia não sei porquê Coisinhas fora do mar É de ser em si mais brilhado Diz o charro a fiel Por isso é que é desprezado Na ilha de São Miguel Eu sei que muitos encostam Para as muralhas já caídas Como sei que alguns não gostam Das catetrais mais ilhas São Miguel de atletas João doce e o jugo vinha De sóbrios e de poetas Não há terra como a minha Não há terra como a minha Não há terra como a minha A respeito da atleta O pão da calva Põe-me da calva As tuas vanhas O Lusitânia 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 Dizem que estamos falando Das outras ilhas A brincadeira Dizem que estamos falando Dizem que estamos falando Miguel de Terceira E tu, oh linda bandeira Ah, quem dobre os meus dois pés Se não fosse a ilha terceira Não era, se sorrias Se a rua gostas daquela Que há pouco nisto falaste Mas se tu gostavas dela Para que lhe desprezaste Isso é uma cantiga menor Que tu paga a este praia Eu sabia de Portugal Também vi estas pra aqui Eu vim pra aqui Pra conhecê-las Deixei a terra Assuriana Pra dar vivas Às estrelas Da bandeira americana Tu viestes Na crise séria Ai, já ganhei de verboça Por que senti essa miséria Que não senti hoje na rosa A bandeira de Portugal Eu tenho em casa num canto Ou lá de Betanho A tribode Do Divino Espírito São Sai e vai todos os portoveses Que és a terceira Que és a terceira Feliz Foi o capital Duas vezes De um bem E fosse um país E tu deixaste a terceira E tu deixaste a terceira Casaste mais a trelu Deixaste a tua bandeira Que roi o idioma E és tu A terceira Tem a roia Tu amos ações Ser a mais bela Por que é a dona De uma história Que pode falar por nada A terceira A terceira Seguia rumeu Um rei firme E fiel Porque o arco não chegou A ilha de São Deus A ilha de São Deus A ilha de São Deus Que é uma somiga do glória De uma nova história É uma ilha infada É uma ilha infada Por referenciar história É a queue mais atrasada A terceira tem tanta rua Tantos filhos, tantos pais Sou quem presta o charro É só ver de nada mais A terceira tem uma ser Que dá ordens à matriz E o cristão que tem fé Só aceita o rio-la-lhe A terceira tem igrejas sagradas E hóstias para a comunhão Mas não dão as medalhadas Como as nossas igrejas dão Sou um caminhão da série Contém dezessete signos Eu não sei É do que é Que fazes tantos Tens antigos Os nossos sinos Têm aranhas Velhinho Se sume em serra Que até se ouve nas montanhas No horto da minha terra Mais assim É do que dá a lei Pela voz dos seus pastores Dei Estes 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 Vagre Das novilhas Dovo Sassos Nossos Os sinos vão à frente Com suas cantigas belas Que tocam em São Vicente E ouvem-se nas capelas Notas opiniões também das minhas Pra quem vê e pra quem tem fé Teus sinos são campainhas O pé doce que se nos passei E na Bretanha da Trindade Que vimos a qualquer hora A chorar com saudades De quem está de lá pra fora Seus escutam na Bretanha Estranha Os teus sinos em festival E escutam-se na espada Os sinos da catedral A catedral A catedral, meus companheiros Toca bem no estandarte Relógio com dois ponteiros Tem lá que é o aço e a arte Tem lá que é o aço e a arte Ele toca nos mosteiros Sentimos em toda a parte O que é o aço e o aço e o aço A aço e a tên A aço e o aço e o aço e o aço Vou em banho a peça Oh, se não há campainha Eu não posso me manter nessa Isso que tenho na minha Mas se a rua vais desculpar A brincadeira minha e tua Hás de dizer a rosário Que eu nasci para andar na rua Talvez para parar os relógios da rua E eu não posso me manter Eu vou lá cantar o fim Trouxestes o meu Senhor Caminhão, mobilão Se não fosses meu amigo Eu nunca cantava assim Isto é sangro pro teu castigo Aonde estejo Zerbosa Talvez sejas meu abrigo Com todo o Jalme de Sousa E não sentes meu amigo Que fazia-te a mesma coisa Eu falei-te na história Está escrita no papel Eu riei e veste a vitória Sai eu pra ti ser cruel Chamando-te-te a maior do homem Chamando-te-o maior do homem Bem-lhe a camisa E é sangue Cheiro a gente, não quero Guerrear mais, meu amigo É história, quem quiser Leia neste livro antigo Olha que a tua mulher Está agarrida do comigo Eu cantado A sério, amor É teu documento Convido Sabes que eu contrário sou De um amigo teu tão lindo Mas aquele que te mandou É que devia ter vindo É que devia ter vindo É que devia ter vindo Amor É que devia ter vindo Eu não sou É que devia ter vindo É que por isso É que devia ter somewhere de uma coisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto